São as maiores aí, ó, peça interessante, ó. Albita com cristal e tomalina, ó, um lotinho que vende fácil aqui. E aqui tem esse bicolor que entra aqui, ó, rosa com verde, e ele atravessa lá dentro, ó, a ele aqui, ó, no fundo da peça. É isso aí. Essa aqui também tem muita tomalina, ó. Ok. Vamos descansar. Amanhã, peça legal aqui, ó. Amanhã nós temos mais trabalho. Se Deus quiser. Um abraço.